Acho a iniciativa dos estudantes pela liberdade ótima para o país. Há uma forte necessidade de termos mais discussões, mais debates sobre o que representa o verdadeiro liberalismo, o que representa uma participação maior na iniciativa privada, dos mercados, em gerar valor, riqueza e felicidade para os cidadãos aqui no nosso país. Infelizmente, existem poucos movimentos liberais, pouca discussão a respeito. As ideias têm se concentrado mais em termos de estado do bem-estar, coisas de centro-esquerda ou esquerda, e essas ideias de maior participação, maior liberdade do cidadão, mais participação do setor privado, menos governo. Quando o setor privado pode complementar o que o governo faz, substituir o governo em algumas atividades, infelizmente ainda é pouco feita. Então, eu aplaudo, acho uma excelente iniciativa. Precisamos ter mais disso, mais desses movimentos, nesse movimento dos estudantes para a liberdade aqui no Brasil.